E aí, já ativou a bebida do faxineiro? Tudo encaminhado. Agora é só esperar o bebê tomar mamadeira e cair em sono. Sador. Desculpa, esse tá sem gelo. É daquele rapaz que pediu ali. Eu trago outro pra senhora. Que rapaz? Aquele ali, ó. De cabelo comprido. Ah, tá. Pode deixar aqui o mesmo emprego. Obrigada. Tá com sede? Obrigado. E aí, o que você tá achando da sua festa de despedida? Tá boa. Só acho que fugiu um pouco do controle das coisas, não? Você tá falando da festa ou de mim? As duas coisas. Mariana, a gente precisa conversar. Mais. Conversar mais, Luciana. Não aguento mais conversar com você. Chega de tanto papo. Mariana, essa música é boa, vamos dançar? Vamos? Valeu. Ai, que lindo. Você chamou, Juliana? Chamei, Cecília. Eu queria conversar com você. Ai, será que não podia ser numa outra hora? Que a cozinha tá uma loucura. Ah, já entendi. Esses dois aprontaram alguma. Mãezinha, você podia pegar leve, por favor? Não, não. Eles não aprontaram nada, mas é sobre eles dois que eu quero conversar com você. Ah, então você já soube, né? Olha, Juliana, você pode ter todo o meu apoio pra proibir esse namoro. Obrigada, Cecília. Tia. Calma, Rejane. Eu agradeço, Cecília, mas eu quero o seu apoio pra autorizar esse namoro. Ah, não. Você só pode estar brincando, né? Mãe, você podia escutar o que a Juliana tem pra falar? Eu não sei se eu quero ouvir isso, não, Diego. Ah, por favor, Cecília. Tudo bem. Não, pode falar, mas eu não vou mudar de ideia. Cecília, que mal tem nisso? Deixa eles namorarem. O Diego é filho da empregada. A dona Olga nunca ia aprovar esse namoro. Cecília, minha mãe não tá mais aqui com a gente. E, além do mais, você é da família. Filha, você não é mais empregada dessa casa só há muito tempo. Viu, mãe? Eu não falei que a Juliana ia apoiar. E aí? Vamos dar uma chance pro amor? É. Oswaldo. Oswaldo não vai concordar com isso. Deixa que depois eu me entendo com oswaldo. Tá, mas eu não quero ver um no quarto do outro. É óbvio. Claro, sem problema. Não, e se atrapalhar os estudos, se as notas baixarem, não tem namoro, hein? Ah, isso é verdade. O colégio tem que ser prioridade, ainda mais pra quem quer fazer vestibular pra medicina. Né, Diego? Vocês duas podem ficar tranquilas. Tá liberado, então, né? É, assim. Ah, vamos fazer uma experiência, né? Ô, Diego. Ô, Diego. Que... Certíssimo. Vou pedir pro DJ botar uma música romântica pra gente dançar. Tá. Antes eu quero subir rapidinho pra falar com meu tio, Kai. Tem certeza? Tenho. Ela deve estar muito decepcionada comigo. Tá, não demora. Pode deixar. Ela vai ter que me ouvir. De novo, Clóvis? Eu tô precisando, querida. Não sei por que você não quis ligar, não te ouvi mais. Perfeito! Você acabou ótima! Foi demais, Kátia. Foi demais, Kátia. Fui. 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 Não, não, não. Não, não.